Estamos de volta ao vivo pra toda a região, vamos falar de leitura, pessoal. Olha só que legal, em Arasatuba teve lançamento do livro da psicóloga e professora universitária Cássia de Souza Preto, a gente tá observando aí, é o livro Laudo Psicológico, viu gente, da editora Juruá. Foi aí o lançamento em uma livraria da cidade, reuniu dezenas de pessoas, olha só que bacana, teve ali a tarde de autógrafos, todo mundo prestigiando o lançamento desse livro. E olha só, muito bacana mesmo falar sobre leitura, né? A gente tá sempre aqui falando sobre a importância da leitura, independentemente do conteúdo, se é um livro técnico, se é um livro aí de ficção ou se não é um livro de autoajuda. O que importa é que todo mundo leia, tenha acesso sempre a informação, a conhecimento, claro, conhecimento nunca é demais.